Olá, eu sou a Simone, eu trabalho com moda casa. Aqui na minha banca você vai encontrar panos de trato, redes, jogos de banheiro, tapetes felcudos e mantas para sofá. Gente, olha que maravilha de manta, olha o tamanho dela, cobre o seu sofá. Mantas para sofá, diversas cores, tons claros, tons escuros, a partir de R$ 40,00. Na feirinha da Concódia, no corredor de Banca 22. Gente, chegou o inverno, mantinhas para o seu bebê, diversas cores e tem para adulto também, cobertores com xepa e cobertores, manchinhas mais, a partir de R$ 25,00. Eu tenho também panos de prato, a partir de R$ 4,00 por R$ 10,00. Ele é pé de galinha, 100% algodão e tem várias estampas. Agora, se você puder de um pano mais repintado, eu tenho esse aqui, a partir de R$ 10,00. Para você que quer deixar a sua casa sempre linda, vem para cá, Banca D22, na feirinha da Concódia.